A Coca-Mig representa a união e a força do agronegócio. Somos 16 filiadas e mais de 45 mil produtores unidos pelo espírito cooperativista. Coca-Mig, a força da união. Jantar romântico, 110 pontos. Pintar a casa juntos, 300 pontos. Você vai fazer o que com tanto ponto, Nanda? Ah, trocar. Eu? Não, o sofá. Coopera, o programa de fidelidade do Cicobi com shopping virtual, trocas incríveis e pontos que valem mais. Começando mais um episódio do Podcast Pro Café. Eu sou o Alexandre, estou aqui com o Alisson. E hoje, Alisson, nós vamos fazer um negócio que a gente costuma fazer uma vez por mês, uma vez a cada mês e meio. A gente vem aqui responder. Que é prestigiar a turma que assiste, a turma que acompanha o Pro Café no Instagram, que é respondendo algumas dúvidas. Normalmente, a gente não consegue responder todas, mas o máximo possível a gente vai responder. Atenção para o pessoal que nos prestigia. Antes disso, só pedir. A gente já pediu para o pessoal algumas outras vezes. Pessoal, se vocês gostam, gostam do conteúdo, curte aqui e se inscreve no canal. Porque cada vez que você faz isso, o vídeo nosso chega a um número maior de pessoas. E com isso, nós estamos contribuindo para a cafeicultura como um todo, né, Alisson? Isso aí. Então, vamos lá. Defensivo biológico é melhor que o defensivo químico? Não. Não tem outra resposta, né, Alisson? Não. Todos os experimentos que a gente faz, não. Ele não é melhor. Não é melhor. Ele está tentando achar um espaço, achar uma eficiência, mas... Mas não é. Ainda não é melhor, né? Vocês têm algum manual de adubação? Sim. Tenho o manual de recomendações. O manual de recomendações da Fundação Procafé, inclusive está saindo uma edição nova agora. Ela vem com diversas alterações, ela vem com diversas correções, né? Atualizações. Então, assim, muito interessante. É um livro que o cafeicultor, o técnico, o engenheiro agrônomo, ele não pode... É o livro de cabeceira, né, Alisson? Eu falo que é o livro de cabeceira. É o meabá do café, tá ali. É a bíblia do café. É uma linguagem muito simples, né, Xande? Muito simples, muito tranquila. É fácil de entender para todo mundo. Então, assim, não deixem de adquirir essa nova edição aí do Manual de Recomendações da Fundação Procafé. Nele está incluso a parte de adubação, né? Então, além da parte de adubação, você tem todo um panorama da cafeicultura. Ebsida, fungicida e inseticida de solo para café novo. Bom, aqui do jeito que ele coloca, Alisson, essa pessoa, é assim, ele quer que a gente passe um panorama. E é o que a gente sempre fala que, pessoal, no nosso podcast, vocês nunca vão ver receita de bolo. Não. A gente nunca vai achar que um podcast ou uma resposta minha, do Alisson, ou de quem quer que seja que esteja aqui com a gente, vai substituir o seu agrônomo. O agrônomo que está lá e quem sabe, né, Xande? A gente acha que é muito importante um acompanhamento agronômico. A gente sabe o retorno que dá um acompanhamento agronômico. E a gente sabe o risco de se passar uma receita de bolo, que muitas vezes, tentando ajudar, a gente pode atrapalhar, né, Alisson? Então, herbicida, fungicida e inseticida de solo para café novo, vão separar alguma coisa? Tipo, herbicida, cuidado com a intoxicação, quando você vai usar um glifosato, onde você vai... Lavoura nova. É possível, é possível conduzir uma lavoura recém-plantada até do início do período das águas, novembro, até o final do período das águas, abril, utilizando herbicidas tipo glifosato, cletodin, sumioxazina, é possível? É, é possível, eu faço. É perigoso? É. Sim. Sim. Se encostar na muda, pode ser fatal. Mas é possível? É. Herbicida... É o mais recomendado? Não. Não. Tem que tomar muito cuidado com aonde está essa lavoura, com o vento, quem está aplicando, que nem a gente, a gente já conversou disso quando você falou disso lá no Procafé, né, que você faz, eu faço em algumas lavouras minhas, mas o que que eu faço? Eu tenho dois funcionários que são esses dois que vão lá fazer. Receita de bolo para lavoura nova, herbicida para lavoura nova, pré-emergentes, né? Qual pré-emergente? É, oxiflorfen, o que que é oxiflorfen? É, Galligan, Gol, né, ótimo. É, agora está surgindo um herbicida novo aí, o Yamato, o Teihara, está vindo muito bem, ok, né? Agora, ah, o herbicida pré-emergente XYZ, deu certo, deu errado? Pessoal, é dose e forma de aplicação. Tem que tomar muito cuidado, são herbicidas muito técnicos. O próprio, o próprio Goal, é, Galligan, é, é um herbicida muito técnico. Se ele encostar na mudinha, se ele pegar na mudinha ali, tiver uma deriva, vai intoxicar. Não tenha dúvida que vai intoxicar. O Yamato, para essa situação, ele é bem mais seguro do que o oxiflorfen. Mas você tem que estar com o chão limpinho. Tem que estar com o chão limpinho, por quê? É, qual que é o diferencial? Vamos falar dos produtos aí. O oxiflorfen, é, o, o produtor, eu vou falar em nome de produto. Vamos falar em nome, porque nós estamos colocando o Yamato com o Gol. Exato, tá, quando fica falando de princípio ativo, então vamos falar de Galligan e Goal, que é o mesmo, é o mesmo princípio ativo e Yamato, tá? É, o Galligan e o Goal, se ele tiver um matinho pequeno ali, é, pós-emergido, pós-emergência, né? Esse matinho vai, vai pegar. Ele vai matar, esse matinho novinho. O, o Yamato não. Não pega. Não pega, o chão tem que estar limpo. Aí não adianta você xingar o produto depois. Não adianta você xingar o produto, o chão tem que estar limpinho. Outra coisa, né, Xande? Ambos os produtos necessitam de umidade no solo. Ah, eu apliquei esse ano, esse ano de El Ninho, chove aqui, não chove ali, chove hoje, fica dois dias de sol. Depois chove no terceiro dia, fica mais quatro dias de sol. Não tá tendo umidade suficiente pra fazer um filme legal no solo. Então, tanto... Eles patinaram bastante esse filme. Tanto o Gol e Galega, quanto o Yamato, estão tendo problema, sim, devido a esse filme de umidade no solo. Devido a falta de umidade no solo. Às vezes tem umidade em subsuperfície, mas não tem umidade em superfície. E eles estão tendo problema esse ano. Mas, são ótimos herbicidas. São herbicidas técnicos. Tem que tomar muito cuidado pra fazer no melhor momento, da melhor maneira possível. Vazão, né, Alisson? Vazão. O bico azul, normalmente, é o melhor que você coloca, que você consegue ter. São muitos detalhes. Mas, para a lavoura nova, utilização de herbicida, ok, ótimo. Tem que ficar livre de mato. Isso. O principal é isso. O principal é isso. Inseticida e fungicida de solo. Inseticida e fungicida de solo. Podemos usar diversos. Inseticida que vai no solo pra café com mistura ou sem mistura, que nós temos aí, é o chimetoxan, imidacloprite, dinotefuron e o clorantaniliprole. É o que nós temos aí de inseticidas, né? Que vai fungicida, aí vai ser o flutriafol no solo, né? Flutriafol ou triadimenol. São os fungicidas que nós colocamos aí via solo. Se colocar um ciproconazole numa lavoura novinha, recém-plantada, costuma intoxicar muito. Então, não há recomendação de aplicação de ciproconazole em lavoura nova. Ou seja, se eu quero aplicar uma quitara legal, que é só timetoxan, se eu vou aplicar um verdadeiro, numa lavoura novinha, recém-plantada, já vai dar problema. Um Premier Plus, beleza. Um Spirit, beleza. Um da singenta... Durivo. Durivo, que é o timetoxan com clorantaniliprole, né? Beleza, maravilha. Produtasso. Todos eles são produtos bons. Dentro da sua dose, dentro da sua colocação. Agora, o que eu vejo errar muito em lavoura nova? O produtor, às vezes, né? Às vezes o colega, engenheiro agrônomo, ele tem pressa nessa aplicação. Pessoal, deixa sair pelo menos o primeiro par de galho. Na hora que sai o primeiro par de galho, a muda já tem um sistema radicular bem desenvolvido. Você vai aplicar ali 5 centímetros de distância do tronquinho e vai fazer um show de aplicação. Quando a planta tiver primeiro par de galho, segundo par de galho, não tenha pressa. É um produto para o sistema radicular. Se você aplicar cedo, se aplicar antes do momento ideal, você não vai ter o aproveitamento total desse inseticida ou inseticida e fungicida de solo. Então, deixa para o momento ideal. Boa tarde, um café que vai dar 60 sacos por hectare. Qual a quantidade de NPK que vocês recomendam? É o que a gente falou da receita de bolo. Aí o que acontece? Aí teve um que falou assim, gente, vocês vão me desculpar, vocês são a turma do Depende. Foi, é. Eu concordo plenamente, concordo plenamente. Não, e eu falo assim, ainda bem que a gente é a turma do Depende. É, porque como que eu vou falar com certeza só em cima disso sem saber? Primeiro, se eu NPK, se eu NPK, se eu fósforo e o potássio, o PK, isso daí vai vir na tua análise de solo. E outra coisa, né, Xande, nós não adubamos carga. Nós não vamos adubar essa carga. Então, como que é o seu histórico de produtividade dessa lavoura? Porque você vai trabalhar em cima da média. Porque no ano de 60, se o ano que vem ela der zero, no ano de 60 você não vai adubar para 60, no ano de zero você não vai adubar para zero. Então, é produtividade média. Ah, minha lavoura tem 40 sacos por hectare. Teoricamente, com 40 sacos por hectare, são 6.2 kg de N livre por saca de café. Então, para 40 sacos por hectare, você vai usar 248 kg de N, 250 kg de N. Na tabelinha nossa da Fundação Pro Café, você vai usar de 250 a 310 kg de nitrogênio. A hora que você vai lá para o fósforo, você gasta 610 gramas de P2O5 para produzir uma saca de café. Então, com 40 sacos por hectare, nessa multiplicação simples aí, é dar 24 kg de P2O5. Na tabelinha nossa, ela coloca de 25 a 50 kg de P2O5 por hectare. Para essa situação de uma produtividade de 40 sacos por hectare de média. Ok. Por que é de 25 a 50? Porque dependendo da fonte de fósforo que você utilizar, você tem um aproveitamento de 50% do P2O5. Tem fontes de fósforo que você vai ter aproveitamento 80, 90 até 100% e tem fontes de fósforo que vai ter aproveitamento de 50%. Então, a tabela coloca de 25, que é o ponto de 100% de aproveitamento, a 50, que é o 50% de aproveitamento. Para potássio, para produtividade média de 40 sacos por hectare, vai colocar lá de 240 a 270 kg de K2O por hectare por ano para essa produtividade de 40 sacos por hectare. Ah, então está aí, a tabela é essa. Não, mas você tem o ajuste pela disponibilidade de nutrientes no solo. O nitrogênio você não tem esse ajuste, mas para o fósforo, você vai lá observar na outra tabela. Qual que é o teor de fósforo na análise de solo? De acordo com o teor de fósforo na análise de solo, você vai usar a dose total, metade da dose, né? Lá na tabela de potássio. De acordo com... Se o meu potássio tiver 100, ele é 1, se eu tiver 150, é o outro. Se eu tiver 200, eu uso. Você não usa nada, né? Então, você tem... É a turma do Depende. Somos nós. Somos nós. Folhear em café novo. O que fazer e quando? Como? Bom, pessoal, café novo. Tá, Alisson, a gente... Você quer responder ou você quer que eu responda? Vai lá. Depende. O que que acontece? Não tem jeito, pessoal. O que que você tem que tomar cuidado no café novo que eu falo, Alisson? Primeiro, quando a gente pensa em doença no café novo, você tem que tomar mais cuidado com a ser cospa. Aí vai ter folhear. Vai ter folhear nutricional, vai ter folhear de controle de praga, vai ter folhear de preventivo, de doença. Porque a doença é sempre preventivo, praga na maioria das vezes é curativo. O que que a gente fala? Você mata uma praga que ela não existe. O que que fala? É que ela é diferente de uma lavoura adulta pelo intervalo de aplicação. Você faz um intervalo de aplicação menor. É importante, né, gente, colocar tanto folhear quanto adubação. O que que é importante pro produtor tá sempre tendo em vista? É melhor ele fazer mais vezes, menor quantidade. Uma quantidade menor por mais vezes. Seria uma concentração de nutriente menor dentro da tua bomba, com mais repetições. Com mais repetições. Ou seja, você vai, em vez de fazer uma encher lá tua bomba e fazer tudo com dose alta, com dose cheia, não, diminui essa dose e faz a cada 20, 25 dias. Isso daí pra lavoura nova, isso daí serve pra recepa, que vai ser o mesmo princípio. Porque a recepa vem... Esse dia a gente tava no grupo da pós-graduação nosso lá, eu vi lá, a pessoa colocou umas fotos na recepa. Nossa, o que que aconteceu com a minha recepa? Olha como que ela tá. Deficiência nutricional de recepa, a hora que começa a outra brotinha, normal, folhear em cima dela e acabou e sumiu. Simples. Então, é isso. É esse o cuidado que você tem que tomar. Cultivar Asa Branca é muito superior ao Acauã novo? Não vi campo ainda no sul de Minas. Tá. Isso daí seria, semana que vem o Lucas vem pra falar de cultivares. O Lucas, o Lucas Bertelega vai falar disso daí muito melhor do que a gente, né? E ele vai trazer algumas imagens das cultivares, pessoal. Então, o Jaco Assam falou, vou passar pra vocês já o que que vai acontecer com as cultivares. Mas eu prefiro até a gente passar meio que por cima nas cultivares aqui, por quê? Porque a semana que vem o Lucas Bertelega, que é o responsável pelo melhoramento, um dos responsáveis pelo melhoramento, né? Pro café junto com o Matielo, né? Com o Salvinho que tava, junto com o Carlos. Nós vamos fazer uma sequência de programas aqui, aonde ele vai falar de cada cultivar, das principais cultivares, detalhes, vai trazer imagem. Então, nós vamos poder fazer alguns programas só dessas cultivares, né? Mas só pra não deixar ele sem resposta, Nossa, o Asa Branca, na verdade, ele é um Acauã. É uma seleção de Acauã. Acauã 2.8, Acauã Novo. Asa Branca é seleção de Acauã. O Asa Branca nada mais é do que um Acauã. Uma seleção para melhorar o Acauã, né? Então, assim, em relação ao Acauã Novo, é melhor sim. O Asa Branca é melhor sim. Então, assim, é uma excelente cultivar, é uma cultivar, assim, que é dos carros-chefes da Fundação Procafé. Já que nós estamos falando dele, indicação principal dele, lugar seco que tem hematóide. E quente, né? Local seco, quente que tem hematóide. Pronto, aí ele vai embora. Por isso que a gente fala muito de cultivar que não existe a melhor. Existe a melhor para aquela situação. Tem lugar que o Arara vai ser fantástico, mas tem lugar que um Catucaí vai melhor do que o Arara. Isso daí pra dar o exemplo de dois, né, Alisson? Você coloca o Arara no local que tem hematóide, ele é suscetível. Aí, nesse local, você coloca um Asa Branca e um Arara, você vai falar, Ah, o Asa Branca é melhor do que o Arara. Agora, quais as desvantagens de uma cultivar tardia? Não, aí eu não vejo. Eu não vejo, Alisson. Eu vejo desvantagem de você não escalonar o seu plantinho. De você não ter a precoce, a média e a tardia. Esse é o problema. Agora, a partir do momento que você tem a precoce, a média, é importante que você tenha a tardia. Vai ter ano que vai, principalmente no sul de Minas, que Paraná, sul de Minas, que chove na colheita. Paraná chove muito, sul de Minas chove menos, mas sempre chove. Diferente de regiões do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, que chove menos. Norte Minas, que não chove nada. Mas aqui, se a chuva for mais no começo da safra, você vai adorar a tardia naquele ano. Se a chuva for mais no final da safra, você vai adorar a precoce naquele ano. Então, assim, você tem que ter escalonamento. Escalonamento de cultivar para ter escalonamento de colheita. Exatamente. Estou fazendo uso de cobre para mancha aureolada, mas o ácaro vermelho não está dando sossego. O que eu faço? É, esse daí é aquele ditado antigo, né? Você faz na foice, perde no machado, né? Esse daí é um ditado já dos antigos. Mas, assim, para mancha aureolada, o ideal é que você faça alternância de cúprico e sulfato de casugamicina. Vai alternando cúprico com sulfato de casugamicina e para o ácaro vermelho, vai utilizando acaricidas. Não tem jeito. Não tem jeito. Infelizmente, não tem como. É o remédio e o veneno. É o remédio e o veneno. Você vai trabalhando com ele. Café, acredito eu aqui que seja o Catuaí 144. Qual espaçamento seria ideal? Colheita ou manual? Ô, Alisson, um negócio que me preocupa muito quando a gente vê montanha, anda em montanha, colheita manual, é aquela loucura em querer um super adensamento. E, normalmente, esse super adensamento vem de maneira errada. Isso aí. Porque eles jogam dois na linha por um, por um e meio. Aham. Então, esse um quebra a perna naquele dois. Na lavoura de porte baixo, no porte baixo, o que é obrigatório? É o 50 entre plantas, concorda? É o estande, o estande você ganha na entre plantas. Entre plantas, 50 entre plantas. A rua, o tamanho da rua, o espaçamento da rua. Você ganha ou perde muito pouco em termos de população. Vamos dizer, na montanha, no manual, é o espaçamento mínimo possível que permita um bom deslocamento. Porque, na verdade, vamos pensar junto aqui, essa distância no meio da rua ali, isso muda muito pouco o estande. Mas o que você ganha em deslocamento operacional na hora que você precisa de uma foliar, o que você diminui, muda o microclima ali pra doença, pra tudo. E a hora que você vai pra colheita, na dificuldade que tá de conseguir mão de obra hoje, o apanhador, ele vai numa lavoura que ele vai entrar nela no inverno, no frio, e vai molhar o corpo inteiro de manhã, ou ele vai entrar numa lavoura que ele não precisa molhar o corpo inteiro? Claro, se você concorda com... Vamos pegar aí, ó. Eu gosto muito, quando eu vou falar com o pessoal da montanha, tipo, um 3 por meio, você não precisa menos do que isso. Não. Tá ótimo. São 6.666 plantas por hectare. E se você puser 3,5 por meio, é 5.714. Já é melhor do que eu... Não, mas não mudou nada, tá vendo? Você aumentou 50 centímetros na rua. É porque alguns falam assim, ah, mas e o meu controle de mato e isso? Tá, ok, mas entendeu que se você pegar do 3 até o 3,5, tá excelente, você vai ter produtividade alta, você vai ter uma lavoura mais arejada. E a gosto, hein? Menor problema de doença. E faça a gosto. Do 3... Ah, não, o 3 eu acho que vai apertar muito e vai fechar. Ok. Vai até 3... Do 3 até 3,5, mas pra baixo dos 3 eu não gosto. Eu também não gosto. Eu não gosto. Eu também não gosto. Ah, tá. Esse daqui mandou em duas, Alisson. Queria saber se já tem algum estudo concluído sobre o arara. É uma cultivar que mais tem. Porque na região de Lajinha, eles comentam que depois da terceira colheita, o arara não recupera. Meu Deus. O Alisson, um dos pontos fortes do arara... É refrenação, é vigor. A gente, por exemplo, vamos dar um exemplo, pessoal, meu e do Alisson, que a gente adora um safra zero. Por que a gente tá plantando arara nas nossas propriedades indicando que a gente dá assistência? Meu Deus. Porque, gente, ele vem com vigor danado, o comprimento de ramo que tem um arara e a hora que você entra esqueletando... Esse defeito é o que ele não tem. Ele não tem. Esse defeito ele não tem. Se esse café teu não tá tendo vigor, tem que olhar o que que tá acontecendo, como que tá sendo o escrato. É outra coisa. É outra coisa. Mas não é a cultivar. O arara é o negócio mais... É um negócio que até chama muita atenção o seguinte. Você esqueleta ele, decota em cima, o broto ortotrófico dele vem com vigor enorme e dá pouca desbrota. É um negócio assim... É, isso daí é outra vantagem que a gente tá vendo. Ele é a baixa desbrota. Pouca desbrota. Pouco broto ortotrófico. E o broto ortotrófico dele tem um altíssimo vigor. Então, assim, é... Tem que olhar o que que tá acontecendo aí. Alguma coisa diferente. O que que tá indo pra ver o porquê que ele não tá indo. Com certeza. Não é. E a gente conhece lavouras nessa região. O Lucas com o Matiela vão direto, vão lá. Aqui no Procafé mostrou no dia de campo nosso uma arara de 20 anos esqueletado. Com mais de 100 sacos por hectare no ano de esqueletamento. Lavoura de 20 anos. Aplicação de óxido de cálcio e magnésio. Quando aplicar? Pra quê? Então, vamos pensar que ele pegou na análise de solo dele. É... Óxido de cálcio e óxido de magnésio. Tá. Tá. O que que é o objetivo? Correção solo? Correção solo? Vamos pra correção. Vamos partir do pressuposto que é pra correção de solo. Se é pra correção de solo, vamos aplicar ele. Dentro de um período chuvoso. Porque se ele for aplicado num período seco, ele corre um grande risco de recarbonatar e voltar à condição de CaCO3, MgCO3. Que é carbonato de cálcio e carbonato de magnésio. Que é o que tem no calcário. Aí é mais barato você jogar o calcário. Aí é mais barato você jogar o calcário. Então, aplicar... Vamos falar a cal, né? Óxido de cálcio e óxido de magnésio. Num período que esteja próximo de chuva, né? Que vá ter umidade. Outra coisa importante é aplicar ele bem espalhado. Porque se ele cair amontoado, ele vai cimentar, ele vai empedrar, ele vai cimentar. Porque ele tem um PN muito alto, PRNT muito alto. Então, ele vai cimentar. Então, tem que tomar esses cuidados. Mas desde que bem aplicado, é excelente, né? Na aplicação manual, é problemático. É muito perigoso. A cal virgem, né? Tem que ser cal hidratado. Porque se for cal virgem, queima o aplicador. Queima a pessoa que estiver fazendo essa aplicação, né? Inclusive, até na aplicação tratorizada. A cal virgem é perigosa até na mecanizada. Ah, Alisson, mais uma de cultivar. Altitude de 850 metros, solo com um pouco de cascalho. Pensando em safra zero. Arara, 2SL, 2437. Difícil, né? Porque vai depender do microclima. O pessoal, quando pergunta pra gente, acho que a gente não quer responder. Porque ele manda altitude. Mas a gente não olha só a altitude de um terreno. Qual que é a face? Qual que é o microclima dessa região? Sol da manhã, sol da tarde. Para safra zero, para safra zero, eu sou fã do arara. Do arara. Eu sou fã do arara. Significa que os outros são ruins? Não, são ótimos. Se você pegar essa pergunta e mandar pro Marcelo lá em Franca, é 2SL. É 2SL. Eles adoram 2SL, é 2437 que tá chegando muito forte. Na Bojiana é Catucaí, ué. É Catucaí, então isso daí varia de região justamente pelo qual você falou. É microclima. Não é só altitude, pessoal. A gente tem que parar com essa mania de achar que é altitude. 850 metros não é igual, tudo igual em todos os lugares. Não, de jeito nenhum. Isso muda, muda muito e muda dentro da mesma propriedade. Não, e assim, tem às vezes um terreno... Você tem fácil e tua voltada pra represa lá e na mesma altitude do outro lado que é completamente diferente. O terreno norte-sul é uma coisa, leste-oeste é outra coisa, então... Então, independente disso, o que a gente pode falar pra ele é que todas funcionam. Você vai ter que olhar dentro desse microclima seu qual que seria a mais indicada. Mas que todas elas estão funcionando, é o que a gente falou. Mojiana, Catucaí é o preferido. Sim. Arara, a gente acabou de falar de um de 20 anos aqui na fundação, com mais de 100 sacos por hectare, vindo safra zero. Então, você tem isso daí. Qual a diferença do flutriafol e do ciproconazol? Em qual ocasião devo usar um ou outro? Ambos são triazóis. Ambos são ótimos para o controle de ferrugem. Não vejo aonde tem que usar um ou aonde tem que usar outro. O que eu falo? Ciproconazol, ciproconazol, epoxiconazol e flutriafol, que são os principais triazóis que nós temos aí para controle preventivo de ferrugem e cercosporiose. Gente, na dose certa, na dose certa, são todos ótimos. Aí você vai, vamos falar de produto comercial, que nós vamos falar de todos. É, ópera, é, priori extra, esferimax, é, authority, é, convicto, approach. Gente, cada um na sua dose, de forma preventiva, funciona do mesmo jeito. Avalie custo e pronto. Dose correta. Não é dose comercial, porque às vezes, às vezes, coloca-se uma dose mais baixa para o produto ser viável economicamente. Aí é outra conversa. Mas dentro da dose correta do produto, não tem diferença. Sem matéria orgânica no solo, é possível manter alta produtividade? Acredito que a pergunta dele seja sem aplicação de material orgânico. É, isso que eu ia falar. Sem aplicação de matéria orgânica. Sem aplicar esterco de galinha, sem aplicar composto orgânico, sem aplicar palha de café. Acredito que a pergunta dele seja essa. Se a pergunta dele for essa, a resposta é sim. É totalmente possível. Lógico que a aplicação de material orgânico melhora a produtividade, melhora a condição do solo, deixa a lavoura mais bonita. Lógico que sim. Não tenha dúvida. Vai deixar a planta mais resistente a um estresse hídrico. Com certeza, tudo isso é verdade. Mas é possível manter altas produtividades sem utilização de nada disso? Sim, é possível. Conheço, aliás, a maioria das lavouras. A maioria o pessoal não usa, o pessoal acha caro, o pessoal não quer. Acha caro, acha difícil, não consegue comprar. A maioria das lavouras que eu conheço de alta produtividade não usa. Não usa. Qual defensivo se iguala ao ópera no combate à ferrugem? É o que a gente acabou de falar. Eu li a pergunta aqui só pra pessoa que tá acompanhando entender. Todos. Dentro da dose, todos eles. Aí tem um que tem um detalhinho melhor pra isso. Melhor. Você vai ter produto que preventivamente ele dá um período um pouco maior de controle. Outro no curativo ele vai um pouco melhor. Mas aí a gente volta na situação. Doença não pode curar. Doença não pode curar. Doença é preventivo. Doença é preventivo. Quando você trabalha no preventivo, você tem um controle muito eficiente. Um controle muito eficiente. Lavoura a ser recepada. Precisa fazer a última aplicação preventiva pra ferrugem? Lógico. Lógico. Você não opera paciente doente. Eu gosto muito de ligar isso daí, Alisson. Você vai largar a lavoura. Eu tô aqui hoje, sofri um acidente, preciso ser operado. Se eu tenho a saúde, tá em dia, ótimo. E se eu já tivesse doente, se eu já tivesse fraco, se eu já tivesse... Problema, você tem que melhorar. Eu não vou ter mais risco. Você tem que melhorar primeiro. Então é isso que a gente vai. Então a lavoura que vai ser podada, um dos maiores erros em poda, seja no esqueletamento, seja na recepa, na recepa eu ainda vejo mais agravante, porque o pessoal larga mais, é você descuidar da tua lavoura. Uma lavoura bem cuidada, poda uma lavoura. É outro vigor de brotação. A brotação é muito melhor, é muito mais rápida. Não tem dúvida disso. Não economiza nisso, não. E no final das contas, a Chantier economizou quanto? É não, economiza em besteira, não. Isso não é economia, pessoal. Quanto de magnésio no solo pra suprir a necessidade das variedades mais exigentes? Magnésio no solo vai depender da CTC potencial desse solo. Mas magnésio ele tem que ser acima de 1 centimol de carga por decímetro cúbico. Eu não estou falando que 1 centimol é bom, eu estou dizendo que tem que ser acima de 1 centimol. Isso é um de 1 centimol que você tem que buscar. Gostamos de 1.2, 1.5, acima de 1.5 já não é também necessário. Então, assim, a partir de 1, 1.2 é ótimo, o 1.5 é o sonho. Mas nem todo solo aguenta esse 1.5. Não é possível. O solo de CTC potencial mais baixa não vai conseguir caber 1,5 centimol de magnésio. Vai caber 1, vai caber 1.2, vai depender. Ô, Alisson, essa eu já começo a rir, porque ela faz muito parte das conversas nossas lá, até na reunião, no café, né? O custo da desbrota versus o custo da amarração. A mão de obra. É muito mais caro amarrar. Eu não consigo entender o cara que não desbrota café. Não dá. Eu não consigo entender. Assim, não faz sentido na minha cabeça. Por quê? Vamos dizer, se o broto der café... Ele tomba. Ele tomba pro meio da rua. Se você for amarrar o broto com o café que tombou pro meio da rua, é mais caro que desbrotar. Se você não amarrar, passar o trator por cima, quebrar, derrubar, que é café, é mais caro do que desbrotar. Ou seja... Não tem um porquê. Não, não faz nexo na minha cabeça. O que eu converso muito pro produtor hoje é, nossa, atrasei minha desbrota, porque tá difícil achar mão de obra. Tá, você atrasou a sua desbrota. Mas se ficar sem fazer a desbrota... Não tem como. A pessoa que não fez a desbrota um ano, dois anos, três anos, ela vai ser a pessoa que vai estar perguntando pra gente de recepa depois. De recepa. Porque ou ela vai pra recepa, ou ela vai pra uma renovação de lavoura, mas não tem como. Porque chega uma hora, pessoal, que vocês têm que tomar cuidado é com isso. que aí não tem esqueletamento, não tem o que você faça que você conserta mais. Você perdeu a sua lavoura. Desculpa a verdade. Desculpa a verdade, mas... A verdade tem que ser dita. Lavoura desbrotada dá mais café. Lavoura desbrotada, o produtor é mais saudável economicamente. Isso daí não tem discussão. Quando for falar em desbrota, pessoal, você pode até pensar assim, tá difícil arrumar a mão de obra, mas não pensa no preço dessa mão de obra. Não. Tá difícil arrumar, eu concordo. É difícil, né, Álice? Põe isso no custo. Mas... Não. Vai. Tá difícil, tá... Tem diversos problemas na questão mão de obra. Mão de obra. Mas na questão fazer ou não fazer a desbrota, não tem conversa. Não tem conversa. Põe isso no custo, põe isso no custo e vida que segue. Bom, Álice, é isso. É isso? Eu respondendo bastante perguntas. O Ronaldo já mostrou mais de 30 minutos pra nós ali. É isso aí. Já foi. Então, espero que o pessoal goste, que a gente tenha respondido, conseguido atender a expectativa que eles têm. E, pessoal, vou agradecer a Cicópio Credivar e Cocamig, que são apoiadores do canal, que estão sempre aqui com a gente, e que permitem que as informações chegam até você. Um abraço e a semana que vem tem mais. Até a próxima, pessoal. Conheça a plataforma ProCafé, a plataforma de conhecimento especializada em café e cultura. Nela, você vai aprender através de cursos desenvolvidos pelos maiores especialistas do mercado cafeiro. E para você que acompanha o podcast da Fundação ProCafé, tem descontos exclusivos que são válidos para as próximas 24 horas. Acesse plataformaprocafé.com.br e saiba mais.